Agora presta atenção nesse assunto porque, olha, quem avisa, amigo é, já tratamos do mesmo caso aqui outras vezes, a coisa tá tomando uma proporção muito maior, viu? A briga entre motoristas do Uber e os taxistas. Pra você ter uma ideia, no fim de semana, mais confusões foram registradas aqui na capital. Além de bate-boca, há registros de troca de acusações e ameaças nas redes sociais. De acordo com o sindicato dos taxistas, em todo o estado são 10 mil profissionais, 2.080 somente em Aracaju. Já os motoristas da Uber somam mais de 250. No fim de semana, segundo a gerência do aplicativo, na capital, dois motoristas foram agredidos. Neste vídeo gravado em frente a um hotel na Orla da Atalaia, três taxistas trancam a passagem do carro da Uber para que o motorista não saia com o passageiro. O motorista prestou queixa. Um dos taxistas envolvidos, no caso, rebate as acusações. A passageira solicitou o Uber, o Uber demorou, agente taxista na porta do hotel, oferecemos uma corrida a ela, oferecemos um valor, e daí ela quis a gente, mas o Uber chegou no momento, já foi botando a passageira dentro do carro, com agressões verbais, a gente taxista lá que roda na frente do hotel, legalizado, e aí a gente não deixou ele levar a passageira, a gente tentou ter uma conversa. O outro caso aconteceu no início da tarde de domingo na portaria da Universidade Federal de Sergipe. Na verdade a gente está muito preocupado, porque ninguém está vendo que aqui, atrás do nosso volante, tem pais de família, tem pessoas que trabalham 12 horas por dia para botar o leite, o pão na mesa, para os nossos filhos, para a nossa família. Nós estamos sendo tratados pior do que bandidos, certo? Nós estamos sendo perseguidos, nós estamos sendo agredidos de toda forma possível. Os casos envolvendo taxista e Uber se espalharam pelas redes sociais. Nesta postagem, por exemplo, a imagem dos três táxis e o alerta de cuidado. Os motoristas da Uber negam ter espalhado isso. Nesta outra, o alerta é passado por um aplicativo de mensagem instantânea de que um bandido que saiu da cadeia está trabalhando como motorista da Uber. A gerência do aplicativo nega as informações. Agora nós recebemos essa denúncia de que eles estão se organizando para aumentar o nível de agressão. Estão se organizando para atear fogo nos veículos, para quebrar, para colocar um terror maior do que já ocorre. O aplicativo Uber começou a operar em Aracaju desde o início de dezembro. De lá para cá, a gerência do aplicativo aqui em Sergipe já registrou cerca de 20 agressões, verbais e materiais. Todas elas foram denunciadas no Ministério Público Estadual e Federal para que sejam investigadas. Sobre as agressões entre taxistas e motoristas do aplicativo, o sindicato diz que orienta os taxistas a não brigar. Nós entendendo que esses motoristas do Placacista estão errados, a gente perde ao taxista. Não revide. Deixe eles, que a justiça vai resolver. Devemos acreditar nas autoridades e o trabalho é isso, é trabalhar com as autoridades. Bom, aqui conosco o nosso consultor de segurança pública, grande Coronel Maurício Yunis. Tudo bem, Tiago. Coronel, como eu disse, não é a primeira vez que a gente aborda essa questão. Agora, é importante salientar que existe aí uma lei federal que sobrepõe a tal lei municipal que proíbe a utilização de Uber aqui na capital sergipana. É verdade, Tiago. O que nós temos é a lei federal que sobrepõe a uma lei municipal. O que nós precisamos entender é que o Estado Democrático de Direito tem que seguir o regramento, tem que seguir o que as leis estipulam e qual é a sua hierarquia. E fazer com que as autoridades adotem as medidas no tocante à utilização do Uber no Estado de Sergipe, no caso em Aracaju. Não podemos deixar é que esses fatos venham a causar problemas mais graves, sejam agressões e destruição ao patrimônio. Então, o Estado Democrático de Direito é isso. É permitir que as pessoas possam também procurar aquele serviço que melhor lhe convier. E principalmente... A lei da oferta e da procura. A lei da oferta e da procura. O que é importante a gente destacar, Coronel, e o senhor sabe muito bem disso, que entre taxistas e motoristas de Uber tem um consumidor que tem aí a livre escolha, a possibilidade de escolher qual o serviço melhor lhe oferecer. Que deveria ser do consumidor. Agora, querem regularizar a história, né? Eu digo algumas coisas aqui que muita gente não está se agradando, né? Mas eu não estou aqui para agradar muita gente, eu estou aqui para falar a verdade. Por que não aproveitam a oportunidade, já que é para regularizar essa situação, já que o assunto que virou moda, que é mobilidade urbana, Por que não se resolve essa questão dos pontos de táxis, né? Que são um problema. Há muitos anos, ponto de táxis em Sergipe virou moeda de troca, principalmente em ano eleitoral. Essa que é a grande verdade. Passando, inclusive, de geração para geração. Vamos organizar? Então vamos começar pela base. Vamos organizar de fato. Aí sim. Aí eu vou entender melhor essa situação. O senhor concorda? Concordo. Eu acho que nós temos todos os segmentos possíveis e imagináveis, né? As autoridades do município para tomar as medidas cabíveis. O que não é mais aceitável é nas redes sociais, seja no WhatsApp, seja no Facebook, comentários dessa natureza e essas imagens que nós estamos observando. Se o veículo chegou em determinado local, a opção tem que ser de quem está contratando o serviço. E no segundo momento, a justiça tem que se pronunciar a dizer se é legal ou ilegal. O que nós estamos observando é que em todo o país, esse tipo de prestação de serviço, ele vem ocorrendo. Por que não ocorrer em Aracaju? Se é ilegal, que a justiça se diga que é ilegal e não poderá mais ter esse tipo de serviço. Mas precisamos ter muita cautela que essas agressões trarão, sem dúvida alguma, sequelas irreparáveis para a sociedade. E vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Eu quero ver se o poder público municipal vai ficar inerte a essa situação. Eu acho que é uma omissão. Quando parte para a questão da agressão, há uma omissão. O município tem que se pronunciar. Se é legal, se é ilegal e o porquê. Não podemos ficar nessa situação aguardando, porque isso já tem alguns dias que nós estamos discutindo. O quanto antes. Coro da El, Yunus. Grande abraço, meu querido amigo. Grande abraço.